Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Estou aqui nessa tarde, nesse cair de tarde. Está bem gostoso aqui, pessoal. O céu está bonito, ó. Maravilhoso. Mostra o céu para lá, seu professor, antes de... Olha lá, pessoal. Olha o céu como está lindo. Está maravilhoso, lá no rumo daquelas árvores, lá. Está bem bonito mesmo, azul com branco, gudão, assim, maravilhoso. Olá, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou no canal Sandra Bandeira, Família e Natureza. E está aqui comigo, meu filho querido. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Quem é que está? Como que é o meu nome? É o Silvio. Assim que o pessoal tem uns que não sabe, chegando agora, hein? É, é o Silvio, pessoal, que está indo bem e tem canal. Sim, pessoal, dois canais. Silvio Segredos da Oficina e Silvio Traíra é Movimento, pessoal. Dá uma força lá. Sem mais enrolação aí, é só gratidão que a gente tem por vocês aí, pelos canais. E a gente está aqui nessa tarde para mostrar para vocês, ó, esse pedaço de madeira, um pedaço de bolacha, na realidade, né, de madeira. O Silvio ia colocar fora. Ficou com dó. Eu tinha uma cuia velha ali, daí ele pregou e já fez um arranjinho, ó, colocou um barbante, um sisal e já fez um arranjo para colocar suculenta. Parece uma costela ali, ó. Suculenta, colocar o que quiser, né, pessoal? Pode trocar também, né? Se quiser por outra. É bem rústica, essa parte está meio ruimzinha, eu tinha uma tiradinha. É, valia de... Só de dó mesmo para te colocar fora. Que gosto mesmo, pessoal. A cuia ia no lixo. A cuia não é lixo porque eu ia plantar nela, uma suculenta, alguma coisa. Ou pegar, fazer assim. Daí tem vários tipos. Pode trocar. Para que agradar mais. É, depois tem que fazer um furinho na cuia também, né? Só que agora eu estou com um pouco de pressa. É, a cuia, né, se fizer o arranjinho assim, ainda não precisa, né? Porque, com tudo... Mas se for plantar direto nela, daí sim. Viu, pessoal? A gente só queria mostrar aqui para vocês, né? Que não precisa de muito para a gente ser feliz, né, pessoal? Uma coisa tão simples, ó. De um lixo. O Silvio fez esse capricho aí, ó. Para quem é que fez esse? Para a senhora, né? Ah, para mim, obrigado. Ele não tinha falado, pessoal, que era para mim. É que para vender, viu, só está difícil fazer coisa para vender. E aí, geralmente, a mãe já ama, já, né? Não, mas sim. Não, eu que faço para ela. Ele que faz para mim, pessoal. Só um tronco ali, que o pessoal queria comprar ali, que esse tronco já está separado por uma pessoa muito especial. Não, mas não vai dar muito... Como é que é que a mãe fala? É, spoiler. 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 Dica. Eu vou na minha palavreada. Eu não vou dar muita dica, não, pessoal. Tá bom, pessoal? Mais alguma coisa, Silvio? Não, seria isso aí mesmo. Olha quem passou ali. Ele queria um riquezinho rápido, relâmpago. Vem, vem. Vem aqui, vem. Apareceu, pessoal? Eu estou, nossa. Cadê a gregazinha? Meu senhor. Com pressa? Onde, criança? Onde que é a cidade que vai com pressa? Não sei, passou, pessoal. Ela está meio acaduco, coitada. Ela está, pessoal. Agora que a gente começou a... Agora ficou parado olhando. Agora que a gente começou a conseguir botar a mão nela. Agora que a gente está começando a conseguir botar a mão nela. Meu Deus. Está aí, para quem não conhece. Essa aí apareceu aqui em casa no dia de temporal. A gente abriu o portão. Abrindo o portão, nunca mais ela foi embora. Tá, então tá. Vamos encerrar o videozinho. A gente vai começar a fazer uma decoraçãozinha, alguma coisa, e a gente mostra para o pessoal. É, só para compartilhar com vocês mesmos um pedacinho do nosso dia a dia e da nossa tarde. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito por nós. Um beijão no coração de cada um de vocês. Se eu tive tempo, pessoal, respondi alguns comentários ali. Bom, pessoal, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por nós. Obrigadão mesmo. Um beijão no coração de cada um de vocês. E que Deus continue abençoando vocês, pessoal. Em nome de Jesus. Com muita paz, saúde, prosperidade. De tudo que é de bom que tem nessa vida. E não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, o Nola não tá aqui, né? Daí eu tenho que fazer essa parte, né, pessoal? Tá bom, pessoal? Um ótimo... Uma ótima semana para todos aí, né? Uma semana abençoada, né? Uma boa noite também. Uma boa noite também de sono, né? Fiquem todos com Deus na santa paz aí. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deu até certo. Até o tchau, pessoal. É verdade.